O meu percurso profissional, quando estava no terceiro ano de curso de ciologia, fui assediado por dois professores, tive que escolher, de moeda ao ar, e ao invés de ir parar em recursos humanos, vim parar, depois indiretamente, ao mundo das sondagens. E por cá persisti, fundei esta empresa, que depois, mais tarde, foi adquirida por uma multinacional. In the meantime, pelo meio, há 20 anos de aulas de tudo e mais alguma coisa, hoje, um bocadinho mais gasto, reservo-me para algumas sessões, não para todas, porque, de facto, é, por um lado, intelectualmente é estimulante, mas, por outro lado, é exigente e é mais, enfim, puxa mais por nós. E, portanto, sou, há 12 anos, fundei com esse meu professor da faculdade, esta empresa, a Métris, depois, mais tarde, ele saiu, acabei por ficar como diretor-geral, estou incorporado numa multinacional, que é a GFK. A GFK tem várias unidades de negócio, nem todas tocam o mundo da televisão, a mais conhecida e aquela que faz mais sentido é a GFK, que produz os dados das audiências, não só em Portugal, como noutros países. A empresa de que eu sou diretor-geral, integrada no grupo GFK, é aquilo que se chama uma empresa tradicional de serviços ad hoc, isto é, muito customização da solução em função das necessidades de informação. O mundo da televisão, por razões várias, quer seja, por um lado, a história das sondagens, leias eleitorais, políticas, onde nós sempre tivemos um footprint muito forte, aliás, foi assim a gênese da empresa. Portanto, nós aparecemos em 93, até deu origem a um boneco curioso, que era o Hermann José, chamava-nos a Tetris, não é a primeira provisória literal que fizemos facic. Pronto, e depois, por razões de afinidade com pessoas, com conteúdos e com clientes, fez com que eu tivesse sempre aqui uma aproximação ao meio, digamos assim, da provisão. É esta a minha história. Mas, de facto, tenho outras áreas, ou de interesse, ou de especialização, se quiseres. Eu acho que, assim, de repente, é difícil fugir a dois momentos marcantes, digamos assim, do impacto da digitalização e, de certa forma, como é que isto afetou o mundo da mídia. Eu diria que a primeira grande questão foi, e dentro da digitalização falo, simultaneamente, do aparecimento ou do amadurecimento e da relevância relativa das redes sociais e de canais de comunicação, ou de modelos de canais de comunicação com o consumidor que passam fora do circuito tradicional. E esta comunicação coloco-a, sobretudo, do lado da publicidade do marketing e das marcas. Ou seja, as redes sociais aparecem, elas têm inicialmente um propósito, encontrar velhos amigos, o Facebook, Instagram e outros da vida tentam monetarizar neste esforço, são canais privilegiados para as marcas comunicarem, e começas a ter um primeiro grande boom de boas narrativas de sucesso, de eu fiz publicidade nas redes sociais, ou fiz, enfim, fiz ações nestes meios e elas resultaram. É curioso, porque tens aqui uma correlação inversa entre aquilo que nós chamamos os canais geridos, ou propriedade, digamos assim, das marcas, e os que não são propriedade das marcas. E a verdade é que quanto mais as redes sociais se afirmaram e cresceram, simultaneamente os websites das próprias marcas definharam. Ou seja, muitas marcas hoje têm websites que são basicamente monos, estáticos, e que estão lá porque têm que dizer que estou. Portanto, esta é uma primeira dimensão, eu acho, como sempre, as pessoas do marketing, e bem, reagem muito atrás de fenómenos de moda, ou seja, de novas oportunidades de comunicar, há uma pressão do ponto de vista do investimento no sentido de maximizar os ERPs, ou se queiras, os pontos de contato com o consumidor e, em consequência disso, gerar relevância para a minha marca, e depois mais tarde, no funil, digamos assim, fazer conversão para o consumo, e, portanto, há uma parte do dinheiro que, mundialmente, começa a ser canalizada para estes meios, para estes suportes, que, entretanto, ao longo destes 10 anos têm declinações novas, já tens os influentials, ou os influencers, desculpa, portanto, uma série de pessoas que aparecem e que são vistas como uma oportunidade por via das redes sociais de fazer promoção dos teus produtos e serviços, e este desviar deste dinheiro do meio tradicional traz uma primeira, vamos-lhe chamar o primeiro embate sobre aquilo que são, por exemplo, os canais de televisão e os jornalistas. Portanto, o bolo do investimento publicitário não cresce, ou mesmo que cresça, há uma parte que começa-se a falar de vou meter o dinheiro na internet, não é? Qualquer coisa, ah, eu agora vou começar a fazer aqui Martim Digital e vou para outros caminhos. Depois, eu creio que não podemos fugir àquilo que, se calhar, tem 5, 6, 7 anos, que é o streaming, não é? O streaming, o aparecimento do streaming e o impacto que o streaming traz. Portugal já tinha algumas especificidades enquanto mercado, um peso relativo do cabo alto, uma oferta muito poderosa do cabo em quantidade e qualidade. Às vezes, em Portugal não se tem a noção, comparando com mercados como Espanha, o quanto nós fomos sofisticados na oferta por via de termos 3 operadores que souberam praticamente, digamos assim, maturar muito cedo e ao limite o mercado daquilo que é hoje uma oferta integrada via cabo, não é? Porque, repara, não tens a mesma coisa que acontece noutros países. Se calhar a dimensão do mercado também ajudou, porque tens o one-stop-shop, quer dizer, que consegues ter por via de um operador praticamente todas as ofertas que te interessam e noutros mercados as obrigadas a acumar subscrições ou ir à procura desses conteúdos de outra forma. O streaming começou também com um fenómeno de moda, não é? Netflix, já foste a Netflix, já tens? Não, não sei o que é. E é um tsunami no sentido em que ele, a marca, neste caso, mas também os efeitos dominó, porque o mercado mundial do streaming está em grande ebulição, confusões com a Disney, a Disney, eu também quero, e os HBO, e ainda tens algumas limitações da Disney. Por exemplo, dois ou três conteúdos que estavam bloqueados para Portugal, acabou de os libertar agora, séries que estavam nos Estados Unidos. Portanto, isto traz com ele, novamente, se quiseres, em termos do panorama visual, mais uma pressão adicional. Um step back nisto foi claramente a pandemia, porque permitiu fazer crescer auditórios e, portanto, o consumo de televisão, which is good, which is fine. Agora, a questão é saber, no meio desta combinação toda, como é que vai acontecer no futuro imediato. Eu acrescentaria uma ameaça, supostamente, que não sabemos bem em que é que ela vai resultar, mas que será os multiversos, ou seja, os universos multiversos que podem, porque têm ainda uma especificidade, que é um consumo nádico e, portanto, não te permite o multitasking. Tu começaste a ter fases em que os miúdos com facilidade, e fazem, no meu caso, eu noto isso, que estão no Instagram, estão no telemoto, estão vendo televisão, fazem três coisas. Mas o multiverso pode representar uma inversão entre a tua share of attention, pode estar exclusivamente, sobretudo, as combinações com soluções de IVR, de realidade virtual, onde tu, basicamente, tens uma experiência imersiva, realidade aumentada e tal, e, de repente, desligas de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, das três horas que passas no Instagram, passas a alocar duas e uma, vais para uma experiência imersiva. Eu sei que parece uma coisa muito ficção científica, mas é literalmente isto a acontecer no mundo. Faltou dizer que, no meio das redes sociais e tudo o que eu referi, faltou falar da plataforma grossista, que tem um contributo muito especial para esses fenómenos, que foi, equivocamente, o YouTube. É verdade que depois os TikToks permitiram a continuação da história, da narrativa, mas o que é o YouTube? O YouTube começou, ou é, quer dizer, é uma plataforma grossista, onde tu tens, again, um One Stop Shop, onde podes ir buscar conteúdos, razoavelmente bem martizado, no sentido em que, se reparares, não é tanto pela plataforma, é porque quem lá coloca os seus conteúdos pedem-te sempre para subscrever-se, porque há ali um esforço na tentativa de manter a fidelização dos consumos, porque é um grossista tão grande, é quase como entrares num Walmart, não sei, com 25 milímetros quadrados, tu só leves um carrinho, tu, não sabes, achas, numa altura o carrinho estás sem tralha e ainda não passaste por metade dos lineares, e, portanto, este é um problema, então tens ali uma série de fatores que te tentam captar a atenção, e eu acho que os miúdos, acho que há aqui uma coisa admirável, é verdade que a democratização, não sabemos o que pode acontecer a seguir, normalmente, quase como nos ciclos económicos, tens ciclos de contração e de crescimento, e nestes fenómenos há sempre círculos, ou, se quiseres, ciclos em que tens a fragmentação e depois tens a concentração. Como é que se vai gerar, alguns no tempo, uma concentração perante esta fragmentação brutal, eu não sei, mas dir-te-ia que, neste momento, estás perante uma incrível fragmentação, e, portanto, podes ter um miúdo, epá, no país menos imaginável, que começa a fazer qualquer coisa e, de repente, é viral, e depois muitos vão atrás e vêm. Eu acho que ainda falta, se quiseres, uma análise de natureza científica, ou se quiseres quase, como dizer, quase que reescreveres as boas práticas para persistires neste modelo de relevância, porque os próprios, alguns deles não sabem porque é que, de repente, são fama e são conhecidas e depois deixam-nos os seres. Às vezes replicam modelos de tão gastos, porque se copiam uns aos outros. A inovação é sempre um tema estressante, não é? Eu lembro dos meus filhos verem o PewDiePie, e depois o PewDiePie fazia umas coisas, mas depois começou a fazer outras coisas quaisquer. Já está ali um esforço de inovar, e esta inovação depois faz com que os youtubers portugueses copiassem aquilo que eles faziam. Portanto, tu vais saltando de gaming para joking, vais pranking, and so on, and so on, ands para ali atrás. Agora, isto também só foi possível porque houve um grande salto do ponto de vista tecnológico, onde o do-it-yourself hoje é uma coisa francamente mais acessível, não é? E portanto, aí as empresas que reconstroem, desde logo, o telemóvel, não é? O próprio telemóvel hoje, com uma qualidade de captação de imagem, permite-te começares a fazer coisas que, se calhar, há dez anos eram mais difíceis de tu imaginares. Portanto, a consequência disto é como disse, não te sei responder, sei que ela é superinteressante nesta lógica. Já agora, uma coisa engraçada, já não me recordo o nome, mas há um momento ali, a algura de há 15 anos, sensivelmente, onde um dos filmes que faz maior furor, é um filme de uns miúdos que estão numa casa, filmando nos Estados Unidos, uma produção de 25 mil baús, e que tem receitas absolutamente alucinantes. quase como se houvesse, da parte das pessoas, alguma nostalgia de uma produção não oleodesca, entendes? E eu acho que tu passaste um bocadinho por isto, e agora estás a ver uma coisa curiosa, pelo menos do que me era, agora ainda só, não é agora, muito no registro pessoal, que é, eu vejo cada vez mais as produções de pequenas coisas em Instagram, e em YouTube, e em TikTok, aquilo é quase oleodesco, quer dizer, eu vejo coisas, que só me pergunto, estes tipos devem ter, cada vez que uma miúda desfila, com o tipo, salta para dentro de um carro, num truque de magia, que deve ter um staff de apoio, que é assim uma coisa indescritível, entendes? Mas calhar não, mas é a minha primeira sensação, isto é tão bom, isto é tão bem feito, tem uma qualidade de captação de imagem, de edição e de montagem, que eu só me pergunto, oh meu Deus, já estamos aqui, numa hiper profissionalização, da qualidade do produto te oferecido, entendes? De conteúdo, isso é inequívoca, tudo confio, no pináculo, no Olimpo, dos, dos, se quiseres, do romper com isto, és o Joe Rogan, não é? Que é uma coisa absolutamente, pá, no fundo é um podcast, mas aqui no programa de televisão, tem não sei quantos milhões de visitamento, e milhões de subscritores, e uma discussão imensa sobre o Spotify, e as compras dos direitos, e chegas ao fim, eu acho que estás sempre num tema, que é a relevância daquilo que tens para dizer, ou daquilo que tens para contar, e portanto, o Joe Rogan é irrepetível, porque passa muito por ele, por aquilo que ele conseguiu construir, com uma imagem dele próprio, portanto, um desalinhado, um pensador desalinhado, que procura a informação em profundidade, quando prepara uma entrevista, e que vai à procura de qualquer coisa, que seja para fora dos canons tradicionais, portanto, eu acho que essas boundaries, esses limites não existem, o desafio é, para quem ambiciona, e para quem tem a vontade de o fazer, e eu noto muito isso, na interação com alguns miúdos, que falam comigo, quer seja porque temos aulas na Católica, quer seja por miúdos que se candidatam à empresa, ou filhos de amigos, a ideia da comunicação por via da imagem, é de facto, uma questão quase presente, permanente na vida deles, acho que nós nunca tivemos uma capacidade de gerar, nomeadamente do ponto de vista de ficção, tantas e boas ideias, voltamos sempre ao mesmo, é um estudo de compreender no final, o que é que é viral e o que é que não é, e o que é que faz com que uma coisa se torne viral, há coisas que tu sabes como é que se tornam virais, a nudez, o disparate, uma série de coisas, mas tudo o que fora disto, e que tu duvida, o incidente que o Will Smith, permite as primeiras reações, não, aquilo foi simulado, porque era a presunção normal, até um estudo, já pode ser muito provavelmente uma coisa, há um princípio de desconfiança, de que isto, eu acho que aí sim haverá, diria eu, um dos grandes desafios, que é tanta gente com muito boas ideias, e como é que no meio dessas boas ideias, quais é que pegas, quais é que produzes e não, que eu acho que isto vai acontecer, um dia vai ter uma série que os meninos fizeram, e de repente toda a gente vê aquilo, e depois voltamos ao mesmo, mas o que é que fez com que isto fosse viral, foram os protagonistas, foi a história, foi a maneira como eles tentaram, todos eles, porque tu repara, todos os responsáveis de marketing digital, que tu tenhas, com quem fales, todos te vão dizer o mesmo, que têm uma série de ferramentas de maximização, e de colocar o vídeo em primeiro lugar no YouTube, ou whatever, isso é tudo verdade, mas não te gera automaticamente relevância, e tanto há uns, por uma razão qualquer, funcionam muito bem, e há outros que têm uma coisa de visionamento, e não saís dali, entendes? Eu acho que não é fácil, para um mercado português, com a dimensão do mercado português, e com a forçosa repartição do investimento publicitário, por múltiplos soluções, digamos assim, e repara, não falámos sequer ainda das ferramentas, porque vais ter agora aqui a questão dos cookies, vais ter, ou seja, com a mudança do paradigma dos cookies, vais ter um enorme investimento, na tentativa de criares comunidades, que estão relacionadas contigo, e que te permitem adquirir conhecimento, sobre o teu consumidor, mas não falámos disso, quer dizer, hoje eu tenho, não vou ao mercado, quer dizer, algumas das pessoas que trabalham aqui, e outras que já cá trabalharam, são fortemente assediadas, para irem para o mundo dos analytics, e para o mundo de, em nome das marcas, e aí é sempre, as entidades financeiras, as seguradoras, e tudo mais, a chamarem estes miúdos, porque eles têm, são owners, de plataformas, e de bases de dados, que lhes permitem estabelecer uma relação de proximidade, supostamente com o seu consumidor, portanto, estar ali, nesta lógica de, eu tenho que tentar comunicar com esta gente, de uma determinada maneira, e conseguem, porque têm, supostamente, os meios para o poder fazer, e portanto, que é, se quiseres, o terceiro pilar do impacto digital, que é a capacidade das marcas, elas próprias, estabelecerem uma relação direta, com os seus consumidores, ou com os seus clientes, e portanto, com esta repartição do investimento, eu acho que os FTAs, os canais generalistas, têm um desafio, que é, obviamente, a partir de uma, se quiseres, tens ali um corte etário, que é crítico, onde ainda tens bons hábitos, chamamos-te assim, de consumo, dos conteúdos generalistas, e tens o admirável mundo, das gerações mais novas, que são desafiadas a ver outros conteúdos, e portanto, vão para os streamings, vão para o cabo, and so on, and so on. Portanto, a cabeça da avestruz, aquilo que aparenta ser a cabeça da avestruz, é um esforço da parte deles, entendo eu, ou assim, eu o interpreto, mais os dois, mais que quiseres, se quiseres, se quiseres, e menos, como o Zé Fragoso dizia, bem, eu não tenho tantos esses constrangimentos, tenho sempre, mas não da mesma forma, é uma tentativa de securizar territórios, ou seja, estamos numa fase em que, em teoria, o auditório pode diminuir, e portanto, o que é que eu consigo, fazer para manter a relevância, e ter estas pessoas a consumir os meus conteúdos, o target, tendencialmente, é desenhado em função, daquilo que são as características, de quem vê televisão generalista, agora, o que é que nós sabemos, e o que é que as audiências nos dizem, sempre over and over and over, uma coisa notável, que é, se tu tivesse um bom conteúdo, as pessoas voltam, logo, o problema é, o que é um bom conteúdo, ou seja, onde é que está o gancho, o que é que faz, com que as pessoas, por uma razão qualquer, uma parte do auditório, volte à televisão generalista, porque ouviram falar no trabalho, porque era o Bruno Carvalho, que estava num reality show, e que deu um beijo, de uma certa maneira, a uma suposta, ou a futura noiva, eu não sei, são esse tipo de coisas, tu viste que a Cristina disse, para mim, a aposta, ou primordialmente, o que as pessoas nos estão a dizer, é que os reality shows, são o caminho, o reality show, é uma forma, que começou por ele próprio, ser um género, e hoje é, mais um braço, daquilo que tu entendes, que é o que as pessoas fazem, ser das redes sociais, o que é que uma pessoa faz, na rede social, faz, o seu minuto de fama, que não é, mas que são 100, 150 likes, que tem, e os amigos dizem, epá, estavas na praia, não sei fazer o quê, que é um bocadinho, essa tentativa tímida, de pronto, não vou para uma casa, com uma série de gás, não vou casar com um agricultor, mas vou fazer qualquer coisa, nas redes sociais, portanto, que é um bocadinho, nós, a maneira como nós, não estamos disponíveis, por educação, e não só, a balancear, a nossa vida privada, com a nossa vida pública, e o que é que queremos, ir buscar, assessoriamente, em relação a isso, portanto, há aqui um enorme desafio, é óbvio, também se falou lá, e tu sabes, do quanto é que, podem ser gerados, conteúdos, que podem um dia, vir a alimentar, plataformas de streaming, terás sempre, por vários problemas, porque, uma vez que o Martim Viles Figueiredo, quando era CEO da empresa, falávamos sobre isso, ele usava uma expressão feliz, que era o share of attention, e os limites do share of attention, tens sempre um ponto, em que nós não temos mais horas para dar, entendeste, não tens, uma das, a narrativa mais assustadora, do multiverso, tem a ver com, vamos acabar em 10, 10, 15 anos, com 400 milhões de postos de trabalho, porque, a industrialização, a nova vaga da industrialização, vai-te trazer para um mundo assustador, onde tu vais a um mega armazém, do Ikea, e onde não está lá ninguém, não está lá ninguém, tu chegas lá, mandaste aquilo online, vais fazer uma recolha, e tudo lá dentro, é gerido para máquinas, mas aquilo, eu empregava 100, 150, ah, no Dubai, ele já tem uma experiência deste género, portanto, não tens 150 pessoas lá dentro, tens máquinas, faz o teu trabalho, estas 150 pessoas existem, não podes dizer, olha, meu amigo, você vai ficar ali numa cama, numa câmera de criogenia, e vai acordar daqui, a não sei quantos mil anos, portanto, tu vais ter que arranjar uma maneira, como dizia, o homem da Microsoft, e bem, o Bill Gates, nós temos que começar a taxar, por imposto, as máquinas, dizer, robótica, ou, e vamos imaginar que ele, e outros como ele, vão conseguir convencer, os governos mundiais, que de facto, têm que seguir por este caminho, retirando uma parte da margem do lucro, potencialmente, às empresas que fazem automação, mas esse dinheiro vai ter que ser usado, para alguma coisa, e deixa-me dizer, que a promessa do multiverso, é um bocado cínica, porque se for verdade, estás um bocado, não é existente do David Cronenberg, de há uns anos atrás, pá, estás a pôr metade, não sei se metade, mas uma parcela, da população, alienada da vida real, porque a vida real, eles não vão poder fazê-la, porque não têm qualificações, e porque vais ter uma escassez, de trabalhos, ou jobs, relevant jobs, entendes, e não podes, e depois tens um contrasenso de sociedade, porque tens, um push, nas sociedades ocidentais, para o aumento da educação, portanto, para persistir o mais longe possível, nos níveis académicos, que possas atingir, mas no final, estás a falar de um funil, que vai apertar, de tal maneira, em que depois, tens uma carrada de pessoas, com expectativas, de que querem fazer coisas, e tu não tens nada, para lhes dar, e então vais atrás de quê? De uma alienação coletiva, ou multiversão, uma promessa de alienação coletiva, curiosamente, porque um gajo está sentado, tu e eu, estamos os dois sentados, pá, não sei se é neural, ou não é neural, veremos se o maso, que resolve o problema, e estás ali seis horas, a viver uma vida que não é tua, depois acordas, recebes um recibo, de um, não é bem desemprego, é de, vale-lhe dar um nome pomposo, não sei, daquela série de instituição científica, de manutenção, reinserção social, e tu continuas ali, a viver num mundo completamente à parte, que é de facto bastante assustador, pensar nesta lógica, portanto, eu acho que os canais jornalistas, já vou ao longo, na minha dissestação, vão-se propor, fazer para já, este aspecto, de securizar territórios, vão continuar, incessantemente, à procura, de, o que é que, o que é que produz a diferenciação, e recuperar, tu sabes que há conteúdos cobertos, sabes quando há futebol, as pessoas vão ver, sabes quando há reality shows, dependendo do casting, se for bom ou mal, e do twist que lhe queres dar, as pessoas vão ver, porque, há uma coisa muito interessante, eu sou sociólogo, e digo sempre esta coisa, o ser humano é um ser eminentemente social, nós temos que ter pontos de contacto, ou seja, e estes pontos são, são pontos de, se quiseres, quase no limite, de afirmação da nossa própria natureza humana, nós não podemos estar, eu não posso estar em casa com os meus filhos, e não ter alguma coisa, que seja o common ground, e uma parte do common ground, passa pelo que nos interessa, falamos de polo aquático, falamos da escola, e depois precisamos de tirar lá dois conteúdos, por exemplo, na minha casa, o Star Wars é um ponto gregário, não é? Mais velho para o Star Wars, mais novo Marvel, portanto, eu tenho dois mundos de ficção, onde eu, estamos ali, e por uma razão, é pá, vai, o Obi-Wan canal, mora, mora lá, e depois para o meu mais novo, olha, vai estrear uma nova da Marvel, é pá, estou a ver se a gente se sente, e ficamos por aqui. Portanto, isso significa, que a fragmentação tem limites, sob pena, de tu, mesmo que seja, hiper, super tribalizado, e que seja quase um nicho, e que tu comeces, é pá, um novo género de manga, onde só tu e três amigos, é que estão a ver um tipo do Japão, que está a fazer uma coisa sensacional, mas se isso acontecer, a tua primeira necessidade, a tua primeira vontade é, e por cima na sociedade tens hoje, é de as a conhecidas aos outros, claro, por isso, se tu reparares, o cidadão comum, anónimo, que não tem nenhum interesse, quando ele vê qualquer coisa que mexe com ele, ele vai ao WhatsApp a dizer, vi uma série brutal, de 2015 a Netflix, em coreano, que nunca ninguém viu, mas é giríssimo, porque ele quer que os outros vejam, porque tu que precisas de comentar, de falar, de dizer às outras pessoas, entendes? Esses elementos gregários da nossa própria sociedade, portanto, a tua visão jornalista tem sempre esse espaço, o que é que eu acho também? Voltando ao pilar das marcas, as marcas, nem toda a marca foi feita para comunicar nas redes sociais e no YouTube, um aparelho auditivo, o que é que um aparelho, pá, eu no meu Facebook estamos sempre a propor aparelhos auditivos, isto só dá razão a uma coisa, que é, ou eu ouço mal, ou eu estou a ser dos limites, quais são, não dá, portanto, frequentemente, é isso e ressonar, uma coisita qualquer para pôr no nariz, para não ressonar, e o som, ou seja, aparelhos auditivos, eles já devem ter tirado um profal, este tipo, é vá, está ali a bater, agora, não faz sentido, eu nunca vou comprar um aparelho auditivo, porque uma marca me apareceu, de não sei quantos som, nas redes sociais, portanto, os canais, há marcas e conteúdos, de publicidade, que obviamente, é nos jornalistas que têm que sair, o canal jornalista, ainda é hoje, por definição de mass market, eu disse isso lá na Arpita, quer dizer, eu posso aparecer em montes de sítios, mas eu vou à televisão jornalista, e durante dois dias no café, ah, como é que está, entendes, vai demorar quantos anos, a perderem essa posição relativa, eu não sei se vão forçosamente perdê-la, agora, isso altera o paradigma, da maneira como eles podem, e devem tentar capturar as gerações mais jovens, sim, e it's not easy, não, não é, é um exercício, muito complexo, a Mini teve para ser fechada, a Mini como produto pela Sagres, teve para ser acabada, porque de repente, o esforço de teres o SKU deste tamanho, não, não, e, e, 15 anos, quer dizer, não se caem tanto há 10, e lembro-me de falar com as pessoas da Mini, da Sagres, e o que é que fazemos com isto, vamos tentar, bem, o trabalho foi razoavelmente feliz, naquilo que é a identificação da oportunidade, o what if, e se nós transformarmos a Mini, num produto fashion para os miúdos, tu tens é que explicar, qual é a promessa que lhe está associada, não é, que é manteres a cerveja nas melhores condições organolépticas para a consumires, mesmo que esteja um dia de sol, e, portanto, tu consegues construir um briefing para uma narrativa, a televisão generalista também precisa, no esforço de capturar os novos públicos, de fazer isto, de fazer esta coisa notável, perguntar-me-as, está bem, dá-me exemplos de coisas, para o livro de uma novela da SIC que tinha uma particularidade, que era da ESP, onde tu tinhas, no próprio genérico, imagens de possuídos, homens anónimos, que durante aqueles três minutos do próprio genérico, em sequência, diziam olá para uma câmara da novela, entendes? Se tiveres que começar por este tipo de exercícios, entendes? Pá, não perdes nada por isso, eu uma vez achei, existe, eu às vezes gosto de pensar em televisão, eu acho que devia ser feito um corner speech em Portugal, e devia ser, sabes, com o quê? Com o sinal em aberto, o tempo todo, pá, uma coisa qualquer, não sei, para é de Carcavelos, tínhamos uma câmara, ou as três televisões, ou uma, que depois desse o sinal, a apontar, e era o único sítio em Portugal, onde a pessoa chegava e podia fazer fila para dizer qualquer coisa sobre... Eu no outro dia falava com o... Perguntei, olha, antes de ir para a PIT, lembrei-me de uma questão e perguntei a alguém em televisão se existe um agregador de subscrições. Por que é que não há um agregador de subscrições? Mas o que é isso, um agregador de subscrições? Rapaz, não sei, uma coisa a quem eu pago e que ela gera automaticamente as minhas múltiplas subscrições, e on top, o algoritmo melhor de todos é aquele que sabe o que eu vejo simultaneamente na Disney, na HBO, na Netflix, na Opto, and so on. Ah, não, mas há umas limitações. Mas quais limitações tecnológicas? Não há? É uma questão de dinheiro. E, portanto, um dia há de haver uns tipos de malucos. Acho que nos Estados Unidos foi agora uma das empresas que fez um levantamento de 350 milhões para, supostamente, um primeiro approach ou uma coisa destas. O que é que isto te diz? Ou o que é que isto nos diz? Diz que a concentração de grossistas é uma inevitabilidade. E isso significa que uma economia periférica e um mercado periférico com dimensões muito específicas que é o caso de Portugal terá sempre muita dificuldade em competir nestes territórios, entendes? E, portanto, sim, tens razão. Ou assim que os generalistas vão ter que lutar por estes 15%. Agora, também te digo, o próprio paradigma dos marketeers tem que ser mudado. hoje continuas a ter o que te vinhas há 20, 30 anos que é os alinhamentos estratégicos onde a marca comunica sempre da mesma maneira e já está. Miguel Sade de Bandera uma vez diretor de marketing de Citroën dizem-me o melhor anúncio do mundo que eu vi era um anúncio que era proibido em algumas geografias que era um tipo que acordava de casa para a manhã entrava no carro e ia a conduzir o carro e não sabia o carro levava um lençol por cima e, portanto, a última sequência do anúncio que é um daqueles grandes feitos por um dos melhores publicitários que eles tinham em França é que ele quando saía do carro também um lençol saía e era a primeira divulgação da viatura entende? Pronto, problema havia países onde aquilo podia ser interpretado como promoção à condução em risco e, portanto, perigosa e, portanto, não podias introduzi-lo lá e só podias introduzi-lo noutros mercados digamos assim um exemplo das limitações que esta coisa traz mas isto é Citroën era Citroën comunicas em todo lado Anywhere The Same Way e já está mas a economia portuguesa tem marcas com relevância e que são sobretudo marcas que atuam no mercado nacional e eu acho que elas próprias e essas sim devem pensar ou seja aside do tema dos alinhamentos e como não que há todos da mesma maneira é o que é que sobra para nós o que é que sobra das marcas portuguesas para elas aprenderem a usar os instrumentos de comunicação e de publicidade que são nossos e fazeres um bypass em relação a esse modelo o entende? não vou dizer o continente mas sei lá a Vorta não pode estar a sonhar que vai competir com um big player nessas plataformas está bem por muito que haja micro zonas e micro disto e daquilo esquece são mundos diferentes não é? é muito diferente se tu vais ao Youtube e todos os pranks que tu vês são feitos no Walmart se o Walmart existisse em Portugal já eras então tu tens que ir à procura de outras formas de comunicar com você da tua marca e se calhar é num canal jornalista português e se calhar é por isso que eles o estão a fazer lá entende estes pronto é o que é agora haverá coisas que vão mudar podem ser muito preocupantes sim há tens os desafios da banca as pessoas continuam a ser tradicionalistas é na Caixa Geral é no Novo Banca é no Santander aqueles nomes e marcas que nós conhecemos melhor ok mas no motel é mal vou estar ao Revolut eu vou a Itália e provavelmente vou pagar as forças com Revolut portanto as coisas são como são be aware então entendes? verdade eu acho deixa-me dizer eu na parte da informação assusta-me o deepfake o deepfake é uma coisa absolutamente inacreditável porque tu tens duas ou três experiências de deepfake eu vejo deepfake e pergunto-me sempre o Trump um dia vai dizer isso foi deepfake percebes? eu não sei se alguém algum dia tentará legislar mas eu espero que o façam rapidamente é claro que os russos depois vão se morrer para isso mas quer dizer é uma coisa absolutamente inacreditável porque a aplicabilidade do deepfake a indústrias que sabem explorar isto como ninguém é assim quer dizer tu pensa no mundo da pornografia onde tu consegues em deepfake pôr todas as estrelas mais conhecidas do mundo como protagonistas de filmes pornográficos para quem não percebe o deepfake é exatamente a mesma pessoa porque aquilo é uma transformação digital do facias da pessoa a partir daí podes pôr o Trump em pornografia com a mulher ou com quem tu quiseres depois tens um tema de voz mas como sabes a voz muda-se toda e faz o que quiser eu adorava que houvesse uma legislação limitadora porque as coisas poucas que vi no Youtube ouvei as mãos à cabeça e disse isto é o fim do mundo é o fim do mundo porque ainda por cima a máquina aprende a tirar todos os ticos que a própria pessoa tem a máquina pode produzir um deepfake se tu lhe pedires porque se lhe disseres o texto que queres que ela diga e ela aprendendo sobre vários filmes que vê sobre a mesma personagem tu dois para amanhã vais ter um filme com o Frank Sinatra vivo outra vez entendes? pronto já está e aquilo parece mesmo o Frank Sinatra canta com o Frank Sinatra interesse com o Frank Sinatra eu já não lembro do nome do teórico japonês há um tipo que escreveu um teorema interessante e que tem a ver com os limites do que é a artificialização da forma humana não é? isto é aplicado muito no mundo da robótica e porque se há certos robôs que funcionam bem e há certos que não são pronto e aquilo tem uma curva que diz que tu quando atinges determinados níveis de aproximação à natureza humana a natureza humana reage mal e rejeita não é que? e por isso é que tu se reparares não é só por isso exatamente mas as experiências feitas em desenhos animados com a aproximação da experiência do que é o humano afastaram-se portanto tens sempre um registro em que há uma hiperbolização das olhos do nariz no fundo estás a ir atrás de outro registro que eu acho que se nós defendemos este paradigma e insistirmos que este teorema tem razão vamos afastar isso ou seja vamos afastar a possibilidade de daqui a 20 anos toda a ficção ser feita machine based entende? depois há de ter sempre o 20 anos que é eu sou do tempo em que os filmes eram feitos por pessoas agora tens algumas tensões eu acho que é mais fácil mas é meramente quase que estou a marmar em futurista que não sou mas acho que o problema da Marvel com a Viva Negra e dos direitos quando de repente ela vem dizer a Scarlett Johansson bom eu não assinei para que o filme estrae em plataforma de streaming e portanto eu quero os meus direitos tens ali uma tensão complexa que é os filmes quando têm os direitos e saem diretamente no streaming os contratos com os atores são postos de lado é um movimento que ajudaria os estúdios a dizer assim farto de aturar pessoas arranjar uma maneira da máquina fazer mas eu também acho que estamos a assistir positivamente a um momento de democratização continuaremos a ter o 20 de eles a ganhar milhões em filmes mas estamos a caminhar curiosamente muito por culpa das plataformas de streaming para novos heróis que são os heróis anónimos que é uma miúda finlandesa que entra numa série e um gajo vê aquilo e diz pá isto é miúda representa que espetáculo então até a minha minha estava entretida a ver o o Valé porque é um filme de história de um tipo que é um Valé e depois há uma atriz e que ela tem um caso com o milionário e portanto vai fingir que anda com o Valé e o Valé é um tipo mexicano de origem aqueles filmes da Disney que tem tudo para correr bem me era adorar aqueles filmes e eu estava a ver aquele Passacenão Os Anjos é filmado sobre a comunidade mexicana aliás há outras piadas que é mesmo white men don't like to see white girls with mexican guys e coisas do género e ele não conhecia ninguém no filme ninguém deu para ver não tem mal isso é uma coisa boa isso é uma coisa boa como tu viste não neste apito no anterior com as produções que estão a ser feitas em Israel que estão a ser feitas na novas geografias onde se calhar tu consegues mais cedo do que vires a ter a preocupação tens as máquinas a fazer tens um infindável mundo de miúdos e de gente nova cheia de vontade de representar de ganhar o seu espaço de protagonismo e portanto sem criar aquela pressão absurda de pá eu só faço esse filme se pagarem 50 milhões entendes? agora também há o lado do erro humano que é uma coisa que devemos valorizar tu e eu quer dizer eu continuo a achar o time o melhor cantor português eu sei que ele desafina mas é o time percebes não vale a pena estar com coisas e o reininho também é daquelas quer dizer eu não quero ninguém que a máquina me venha propor alguém que é perfeito no timbre porque aquilo só tem graça precisamente porque mas isto é mais vez folcinho que outra coisa mas isto demorou seis meses ao fim de seis meses estavam fartos porque a secretária era pequena porque a cadeira não era anatómica e estava-lhe a doer as costas porque o pardal já estava forte dele e portanto as pessoas queriam pá contacto com a natureza queriam ah gostava mesmo de ter uma casa e tivesse uma varanda outras queriam já um alpendre outras queriam um terraço outras queriam uma moradia and so on and so on ou seja a própria pandemia veio-te ensinar um bocadinho mais sobre os limites da tua própria casa olha eu sou um bom exemplo eu me dei de casa pronto acabou pá me xingue três a estudar eram na sala não sei aonde pá não havia internet em todo lado disse estou forte disto estou forte disto isto não é funcional quer dizer já era a novidade estamos todos juntos em casa que era uma coisa que a gente nunca estava uau mas se tu fazes isso às onze da manhã sim eu costumo comer é sério mais tu pequeno almoço pá o pai o que é que tens a ver com o que eu como depois também tens razão mas tu de repente começas a ter-te habituar a coisas que não estavas habituado e depois o espaço o espaço aquela coisa porque é engraçado nós perante o medo queremos uma coisa pequenina não é? portanto de início a casa é vista como uau ainda bem pode ser que a gente passe despercebido e o vírus nem sequer repara que está aqui gente a morar mas depois de repente pá mas isto aqui é constrangedor isto é constrangedor quer dizer e não convidavas ninguém estás confinado e nem sequer levavas lá ninguém a casa agora imagina pá estamos aqui cinco a viver constantemente se vier cá um casal amigo ou dois casais amigos isto é o fim do mundo e portanto agora é pronto o que é que eu fiz? um passo normal quero uma casa maior pá ninguém estuda na sala percebes? esse tipo de coisas não fui em busca de uma casa fora da cidade por razões de natureza profissional eles estão na universidade isso é mais complexo mas admito perfeitamente que muita gente tenha tomado essa decisão e sinto isso nos meus clientes é pá estou a morar agora aqui olha estou não sei o que a natureza isto mas isto leva-te a uma outra coisa que é o work-life balance o work-life balance combinado com o problema que não há um problema mas dos jovens precisamente ir à procura de espaços mais afastados e não trabalhares diariamente na empresa vais ter um drop significativo daquilo a que significa os graus de lealdade para com as instituições ou para as empresas onde trabalham portanto os miúdos vão sentir menos ligação emocional afetiva porque não estão em todos os dias à empresa não estão fisicamente todos os dias com os colegas o que não tem não tem que ser bom nem mal é diferente e depois a verdade é que espero eu a nossa juventude cada vez mais tem o apelo do que vem lá de fora e do que vem lá de fora no sentido quantos miúdos não estão hoje em Portugal fisicamente a produzir o que queiras também conteúdos adobituais para o que lá vem de fora certamente e isso continuaremos a ser o que eu acho é que a ideia da complementaridade para efeitos de relevância podia fazer sentido mas complica a mensagem tu tens marketeers hoje que acham que tu tens que ter blocos da mensagem que queres passar multi-screen multi-plataforma na presunção de que o meu cérebro vai juntar tudo e vai quando no final keep it simple just do it um slogan é tu se vais ao mundo do tiktok tu tens o o tiktok vem nos ensinar que tens que saber condensar a mensagem e portanto toda e qualquer tentativa que não seja baseada nesta lógica da condensação tu perdes relevância percebes e tanto para aquelas coisas não eu quero ir para as redes sociais quer fazer isto isto, isto, isto esquece esquece porque há ainda uma outra dimensão igualmente importante que é o processo de decisão de escolha e o processo de decisão de escolha ao fim deste ano continua a ser uma coisa que tem várias doutrinas mas ninguém consensualiza aliás se consensualizasse nós estávamos aqui e éramos escravos do paradigma que provava que os humanos têm sempre o mesmo processo de decisão de escolha não têm mas o que nós sabemos ou algumas das coisas que vamos sabendo é que o processo de decisão de escolha deve ser simplificado na medida em que quanto maiores pontos de atrito pain points tu geras maior a probabilidade de tu não consumires ora como é que tu compaginas pain points potenciais da escolha versus versus uma fragmentação esse é o tema nós estávamos lá a falar reparaste que eu acho antes de perguntar à responsável da Opto sobre a questão do portfólio não é? mas eu digo-te uma coisa eu às vezes irrito-me o portfólio da Netflix porque eu já estou perdido no meio de tanta coisa eu queria uma coisa simples aliás eu devia ter uma assistente de Netflix que alguém falasse é para o Siri o que é que tu queres? eu estava ali um bocado a explicar é para se cá é um filme policial da época uma coisa da segunda guerra mundial talvez BBC que eu gosto do tipo daquele sotaque deles com espiões e tal vê lá se arranjas alguma coisa às vezes eu estar ali a clicar para a frente e a procurar já estou fora disto portanto curiosamente até o próprio excesso de catálogo pode-te produzir um efeito contraproducente se tu me perguntares a mim quantas coisas às vezes na Disney eu consigo-te dizer todos os conteúdos na cada casa que já foram ver estes na Disney porque são 5 ou 6 aquilo não muda percebes? o universo de Star Wars o universo de Marvel já não lembro se é o I Met Your Mother ou se é o Friends um dos dois e já dá o resto que lá tiver nem sei nem quero saber eu não pago a Disney para querer saber que estão lá documentários nestes não geográficos sobre uma coisa qualquer esquece entende? porque me facilita no processo de decisão de escolha voltamos nós ao mesmo facilita-me a vida não me dificultem e a comunicação das marcas deve ser isto ou seja deve ser gerais claro que há alguns martires dizem-te pois mas é que para chegar a esse nível há um trabalho por trás para tu dás relevância a um claim de uma marca em que gastaste milhões para conseguir fazer could be admito que sim mas eu não creio que o paradigma vá mudar muito significativamente agora nós sabemos até naquela visão marxista muito de quem estudou cirurgia a estrutura a superestrutura a infraestrutura o mundo o mundo das mentalidades é claro que é aquilo que é mais difícil de mudar mas nós não temos a noção da velocidade que nos adaptamos à mudança o mundo parou parou se alguém tivesse dito antes vai haver um vírus esta merda toda vai parar esquece vamos todos morrer vai ser uma entropia económica e não acabou entende e nós adaptámos o ser humano tem capacidade de adaptação mais rápida e aqui a grande dúvida é saber qual é o principal motor da mudança eu acho que é a tecnologia e a tecnologia se nós olharmos para o portfólio do que está para sair um dos responsáveis máximos das experiências de realidade aumentada dizia no outro dia talvez na TSF que é já estamos na tal curva primeiro equipamento de realidade aumentada para ter em casa 10 mil dólares segundo 5 mil dólares o terceiro 300 dólares já fostes já fostes o drone eu dava nas aulas da faculdade o exemplo dos drones os drones é giríssimo há uma lei que proíbe a existência de drones a voar ou seja de objetos que sobrevoam o espaço aéreo dos Estados Unidos e a lei é votada em setembro quando vai ao Senado há um estudo de estimativa de quantos drones vão circular e eles disseram pá por ao ano talvez no espaço todo 175 mil foram vendidos 175 mil drones numa Black Friday não sei quantos de dezembro equipamentos eles achavam vamos democratizar a utilização do espaço porque achavam que ninguém ia pôr drones agora tens drones esquece e nem sabes quanto mais é que aquilo vai mudar ou não vai mudar porque hoje tens drones que acompanham atletas todos os youtubers têm um drone estão a fazer uma caminhada pima drone power vem atrás follow me aliás é um dos features mais relevantes portanto e as pessoas habituaram-se a isto e agora vão-se habituar a quê? ao que quer que seja que venha aí neste portfólio do 5G e o que é que isso terá associado portanto vai ser vai ser giro mas eu acho que no essencial lá voltamos ao mesmo temos que ir às compras ao continente tu agora sais daqui passas ali no corte inglês e vais ver e vais ver um lineal vais ver roupa e aquilo está desenhado para te facilitar o processo de decisão de compra that's the big question porque tudo o resto é criar base em torno dos sentidos que mas e tiveste por exemplo no consumo online um crescimento brutal as pessoas todas mandarem vir e já voltaste já tens sinais do regresso ao brick and mortar necessidade de ir à loja de ter contato com a loja mas pelo meio nos Estados Unidos o tamanho médio da caixa do correio já mudou não é? já não tens um sítio para caber uma carta agora tens um sítio para caber caixotes ou coisas grandes até porque tens gajos divertidos a pôr em filmes no YouTube que os gajos dava a banana aquela bocadinha e partir tudo a natureza humana é genial arranjar sempre uma maneira de já temos que melhorar porque senão isto vai correr mal ali portanto agora já vende-se que postos de correio grande caixas de correio para o homem do correio pôr lá por encomenda e também dos pequenos para o homem do correio grande para a prova é muito para o homem do correio grande o homem do correio grande